Esse é o meu marido, Ben. Patrick Field, essa é a minha esposa, Kiara. Essa é a Agnes. Ah, o Andy tem dificuldade pra se comunicar. Ele é meio inseguro. Linda a vespa. É, linda, né? Dá uma volta. Vamos! E eu é que não vou ser o estraga-prazeres. Tá, pode ser. Na época que eu ainda atendia... É advogado? Médico, vocês têm que visitar a gente. É, pode ser legal. É, fechou. É tão tranquilo por aqui. Será que eles têm vizinhos? Oi! Vocês chegaram! Bem-vindos, bem-vindos. Tcharam! Vocês são hóspedes VIP. É só pra lembrar, eu sou vegetariana. Nosso presente pra vocês. Não. Como assim? Louise, ordens médicas. Delícia! Descansem. Prometo que vai ser um ótimo fim de semana. Quantos anos mesmo? 17. 17 anos. Uau! A pena por homicídia é menor. Pois é. Tem alguma coisa errada com ele. Ele tem uma deficiência. Que dificulta a comunicação. Tem coisas que a gente pode pensar, mas a gente não pode falar. Ah, não. Que bom que tem um médico na casa. Eu não sou médico. O quê? Você não disse que era médico? Disse? É. A cara deles. É claro que eu sou médico, gente. Agnes, mostra aí a dancinha que você e o Ente ensaiaram. Ed, qual é o seu problema? Só marca o ritmo com os pés. Vai. Um, dois, três, quatro. Agora vai. Não! O que é isso? Esse é o jeito de falar? Eu quero pegar o carro e ir embora agora. Que pena que vocês vão embora. Nós fomos para lá e vamos agir normalmente. A gente finge que está tudo normal desde que chegou. Pai? Lembra da vez que vocês vieram aqui em casa? E aí surtaram e tentaram ir embora sem se despedir da gente. Eu quero pegar o carro e ir embora. E aí surtaram e tentaram ir embora sem se despedir da gente. E aíurtaram e tentaram ir embora. Tchau, tchau.